Oi, gente! Eu sou a Lara. E eu sou a Gero. E eu sou o Lucas. Eu sou o Super Gero, mas e no vídeo de hoje vamos provar o lançamento do Super Gero! E hoje temos o Gero aqui. O Gero! Oi, Gero! Dá pra acreditar que ele parece bem a Gero, não parece? Que? Vocês acham? Tem hora que eu acho que o Lucas parece mais... Dá pra acreditar que ele parece mais seu irmão do que eu com você, parece. O que vocês acham, gente? Comentem. Eu com o Mauro e eu com o Lucas. Eu já vi muita gente falar que o Lucas é a versão masculina da Gero. É mesmo? E se a Gero fosse o homem, seria a cara do Lucas. Mas e vocês? O que vocês acham? Comentem pra gente saber a opinião de vocês. Gente, meu celular tá bem aqui na mesinha. Mas pra que meu celular tá aqui? A gente vai provar ele. Não, ninguém vai provar meu celular, não. Não é de comer. Então, gente, hoje o Lucas foi convidado pra provar aqui comigo. E esses lançamentos, né, Lucas? E eles animados. Ah, eu tô, hein? Gente, ele tá super feliz porque ele também adora comer como vocês sabem, gente. É coisa da família, né? Mas então vamos lá, gente. Dessa vez eu fui muito esperta. Eu fui lá na Shopee. E não é público, gente. E eu comprei esses lançamentos que a gente sempre fala, né? Que a gente não acha na nossa cidade. Então eu comprei, gente. Chegou. E olha, um spoiler. Eu comprei muito mais coisa. Então em breve vai ter muito mais venda. É, daí no caso, esse daqui a gente foi na loja comprar aqui em Paraguaçu mesmo, né? Sim. E aí, você comprou no Shopee com... Qual o quê? O frete! Ok, gente, tchau. Gente, todo isso era Shopee que eu acabo com meus frete, depois vou no celular da Genos, do marido, e vamos usar uns frete grátis. É, ela cata o meu celular toda vez, ela... Geno, me dá seu frete grátis, tá bom. Não, porque eu deixo comprar muita coisa de uma vez, isso... Ô, gente, não é foi nada da Marnese falando na Shopee com o FUDU. Laranja Gente, mas eu te juro que não é na publicidade, tá gente? Não é, é verdade Mas então Vamos deixar o convidado especial Escolha aquele que come primeiro Né, Lucas? Aí, ó, gente, esses daqui eu e a Maru vimos na internet Fomos correndo na loja, gente do céu Nossa Ai, também aproveitou a promoção, aquele cacau lover Ah, verdade, tava lá, né O que você vai querer, Lucas? Então, pra quem sabe o primeiro ou o doce? O que você quiser, Lucas, seu coração mandar Pode escolher o que você quiser Vamos nesse primeiro, então Eu sabia que ele ia no Doritos Você preferia comer salgado antes do doce, né, Lucas? Ah, eu prefiro Então, vamos nessa, então Então, o que o Lucas escolheu? Gente, é o Doritos que lançou E aí, ele é do Rock in Rio E o meu sonho é onde ia no Rock in Rio Onde ia vamos Então, ele aqui tá dizendo que é de sabor pizza Vamos ver se tem sabor de pizza, né, Lucas? Ele é por uns tempos só? Então, não tá falando nada de eles são limitados aqui, ó Só tá escrito novo, né? É, só o novo, mas não fala se vai acabar Se vai ter para sempre Ou só pode durar o Rock in Rio, né? Uhum Mas vamos lá Então, Lucas, você experimenta primeiro E cheiro, será? Bora ver Nossa! Ai, nós também queremos cheirar, gente! Cheira, gente! Ah, peraí Tem cheiro de pizza Nossa, o cheiro é bom, é bom Ó, o cheiro dela tá aprovado Tem cheiro de pizza, gente Viu, Perrenga? O cheiro tá aprovado Ah, é? Você é aprovado Quer pegar o Rock in Rio Pegar o Rock in Rio Pegar o Rock in Rio Toda vez tem aquela piada, né? Toda vez que a gente fala o cheiro tá aprovado Ué, é pequeno ou quebrou? Quebrou Pegar o Rock in Rio Porque esse aqui tá muito pequenininho Ó o cheiro Cheirinho, ó Nossa, cheiro de torcida Gente, o que que tá acontecendo laranja hoje? Ah, gente, eu tô desconfiando que esse vídeo realmente é muito importante Bora provar então Hummm Hummm Gostoso Hummm Gostoso mesmo de pizza Gente, eu também achei que lembra o sabor pizza, sabe? Nossa, muito bom Muito bom Você acha, Lucas? Gostoso, tem mesmo gosto de pizza, lembra bastante Aqueles cheetos que a gente gostava de jogo da velha não era sabor pizza? Era, gente, eu não lembro Eu acho que era, mas que não tem mais, né? Gente, a senhora que você come, você lembra assim o sabor de pizza realmente É muito gostoso e, tipo, duri, tu não tem como ser ruim Nota 10 E eu compraria de novo Você compraria de novo? Eu compraria Mas, gente, entre esse sabor pizza e o tradicional, porque o tradicional também é maravilhoso Ah, eu acho que os dois são diferentes, porque tem que é com sabor Tá, um pra cada momento É Sim, eu gostei muito Eu gostei também Muito bom Olha, então como o Lucas gosta de comer salgado, vamos comer as coisas salgadas primeiro então, né Lucas? Pode ser Ó, agora eu vou escolher esse cheetos, gente, que é novidade, é da Anitta Anitta É, aí, gente, é de patas, ó, patas com Anitta E é sabor cheddar E esse cheddar walls? O walls que ele faz alguma coisa? Pra mim é tipo, uuuuuh Será que isso quer dizer? Pode ser Pode ser Então, vamos, vamos ver Já sei, esse daí, na hora que você põe na boca, você faz uuuuuh Uuuuuh Vai ser os dois ao mesmo tempo Hum, cheirinho Hum, cheirinho mesmo Hum Ah, patinha meu, ó Ai, que bonitinho Ai, que fofinho Não, olha como que eram as patinhas Não, né? Ai, que fofura Ai, eu achei muito bonitinho Bora lá Vamos lá Vai, cadê? Uuuuuh Uuuuuh Nossa Eu só achei que o sabor tá bem suave, o que você achou, Lucas? O gostinho é bem, um pouquinho fraco, né? Parece que não tem tanto Três é porque, né, o Doritos tava bem temperado Mas é que parece que eu queria sentir um pouco mais do sabor do queijo, sabe? É, o Doritos tem mais sabor É, o Doritos é bem temperado Mas tá gostoso Talvez se comer só ele, não sente tanto essa diferença É E agora eu comi três Parece que no terceiro eu senti mais sabor do queijo, assim, cheddar, sabe? Eu já comecei sentindo o segundo Esse aqui é o terceiro Hum, ó, agora eu tô sentindo mais Hum Ah, gente Eu senti bem Ele tem aquela crocância, né, que só o Chitus tem A maciez ao mesmo tempo E, gente, tá uma delícia Hum O sabor, talvez eu queria um pouco mais Só que eu acho que tá bem assim Tá bom, sabe? Se tivesse mais pode ser que ficar enjoativo, não sei Hum, acho que... acho que tá bom assim mesmo Eu sou uma pessoa que eu gosto de coisas bem temperadas, sabe? Eu vou mesmo Mas mesmo assim, gente Então eu vou dar uma nota 9,9 Só por causa do que eu queria mais tempero Hum Tá maravilhoso, né, Lucas? Muito bom Hum Então agora vamos nesse Vocês vão em todos os salgados primeiro? Vamos Você não precisa parar de comer, gente Hum Isso daqui é torcida pão de alho Eu achei muito legal o sabor, né? É Isso é bom isso, hein? E nós, nós amamos o pão de alho, né, Lucas? Nossa, é muito bom o pão de alho Nossa, nós somos apaixonados E assim, a gente também ama muito torcida Só que o meu favorito é aquele pimenta alistana E o seu? Hum Ah, o meu tem aqui o cebolito É cebolito? Não, é de cebola e salto Cebola? São cebola? Não lembro E o de camarão e pimenta É mesmo, o camarão também tá bom, né? É, também acho gostoso Aquela vez esse daqui vai superar o sabor, irmão Hum Hum Eu não sei se tem um pouquinho de cheiro Que cheiro de alho? Ah, também não sei se tem cheiro de pão de alho Se eu não passe o olho, eu não sei Deixa eu mexer aí também Vamos cheir aí, gente Acho que é bem pouquinho que nem O que vocês acharam do cheiro, gente? É um cheiro gostoso, mas eu não sei dizer se é pão de alho Mas é bom o cheiro É bom É que você não vai sentir pra esse aqui Deu pra lembrar um pouquinho Nem pouquinho, tá bom? Parece que me lembrou um pouco o cheiro de fumaça Vai tá com um gole de pão Ah, então tá bom, tá com um gole de pão Não dá Mas cadê o alho? Ah então, o alho, cadê? Alho, vamos lá Parece que você gostou do pão, parece Deixa eu ver Mas não sei o gole de alho Põe um monte na boca pra ver, irmão Cadê? Ah, agora tem que? Bom, tudo você tem que comer mais Lucas, olha a mão Ah, agora sentiu um pouquinho Né? Eu também Agora vai Vinha na boca Uou Hum Hum Hum, já sentiu bem agora Hum É gostoso Caraca É gostei Pão de alho Gostei Gente, acho que talvez a gente tem que beber a água depois dos próximos, né? Ah, ô produção, copo d'água, por favor, aqui Porque no primeiro eu ainda tava com um gole de queijo Aí agora que a gente comeu um monte, eu realmente sinto o sabor de pão de alho Aí a produção vai lá buscar o copo de alho Gente, eu queria saber o que que a torcida faz que eles conseguem fazer o sabor do negócio mesmo É, o sabor da pão de alho tá evidente que eu achei E eu senti, parece, esse negócio do cheirinho de fumacinha que lembra realmente um churrasco Porque pão de alho você faz em churrasco É verdade, é verdade Nossa, eu adorei Maravilhoso E acho que o alho tá na medida certa Não tá muito forte, também não tá muito suave Tá, acho que ótimo assim Se fosse ficar um pouco mais forte, acho que ia ficar muito gelatinho também É, quem não gosta muito de alho, acho que não é coisa de comer, né? É Gente, nota 10, compraria de novo? Muito bom Nossa, né? Não, mas tá gostando mesmo Olha, quem pega um copo de alho Pegou um copo de alho Ele pega a recompensa É o meu pagamento Hidratem-se Limpem a boca para o próximo alimento Que copo de alho Hum Mas então vamos lá É, só a vida agora É, viu? Ai, gente, eu quero, ó A moça da loja explicou pra gente que esses bombons lançou esse mês em setembro Aí esses dois, que é o Monte Belo, que fala isso, né? Uhum É, Monte Belo foi em agosto Bom, esse não tá escrito Monte Belo, né? Parece a mesma família, né? É Ó, aquele daqui é de torta de limão É esse outro aqui, o da Capricho É, foi que era de marshmallow sabor morango, era isso? Não tô vendo É, aqui ó, marshmallow sabor brigadeiro de morango Uau Gente, acho que eu quero provar um desses dois primeiro Qual dos dois vai comer? Eu acho que é bom no de morango, gente Aí é bom Acho que é bom, hein? Vamos ver E eu achei a embalagem tão bonita, sabe? Vamos ver se é bom Ai, eu estraguei a caixinha tão fofa E acho que o Lucas vai amar os dois Porque ele gosta de coisa de limão e de morango, né? Ah, eu gosto de coisa de azeite É por isso Gente, olha que lindo Pior que ele gosta de limão, maracujá, kiwi e morango Sim E abacaxi É mesmo Olha que bonito Eu achei bonito porque ele tem esses açucar rosas Ai, não sei, parece que assim ele é todo cristalizado É tão bonito, tão chique, né? Olha isso Tá lindo O brilhinho do doce Nossa Cheiroso Tá cheiroso, hein? Cheiroso Nossa, tem cheiro de morango, sabe? Que nem consegue o pacote do morango, gente Ai, cheira aí, gente Cheira, vai Ai, eu adoro cheirar coisa cheirosa Agora vamos ver como que é dentro Vamos ver, vamos ver Ai, que macio Ai, que cor bonita Nossa, gente Olha isso aqui Olha que da hora Olha essa cremosidade aqui na faca Uau Como que será que fica ali na geladeira? Se colocasse pra gelar um pouco Nossa, achei que tá firminho, né? Acho que era bom também Hummm 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 É bem diferente mesmo Hummm, mas gostoso Ele tem tipo moranguete Tem sabor bem forte de morango, tem? Uhum Até que eu achei que o sabor do morango tá até que suave assim, sabe? Parece que dentro dele ficaria bom uma geleinha de morango Hummm Não é legal quando tu come Que esses açucar em volta Ele dá uma crocância, sabe? É verdade Dá uma crocância boa Hummm Eu gostei, e você? Hummm, eu gostei também Eu comi ele é mais Realmente ele é bem suave mesmo Tem aquele sabor forte de morango É, não é muito forte também de doce Tá muito doce, né? Hummm Gente, quem já comeu esse monte belo Sabe como é, né? Ele tipo tem essa casquinha em volta de chocolate É porque você morde, é fofinho dentro Uhum Cremoso Ai, uma delícia Eu gostei também Vou botar da escoprinha de novo Eu também Hoje tá tudo muito bom Eu também tô acertando Tudo bom Não tem nada que falar mal, né, Lucas? Hoje tá difícil, eu acho Tem alguém roubando mais salgadinho Olha essa produção Tá roubando tudo A produção Ó, a produção falou que o favorito até agora foi Doritos Doritos Também acho que foi muito bom Até porque o Doritos é o que tinha mais sabor forte O que a gente tava agora falando aqui Tipo, cheeto de cheddar Parece que é um sabor tão comum assim, não parece? É Mas que não deixa de ser delícia, né, gente? É, também O cheeto aqui é tipo, pão de alho É um sabor assim, diferente Que você não acha no mercado É Né? E uma coisa que a gente sempre fala Que é que a gente gosta muito de sabor PÁ Chega chegando E aí, qual o próximo? E aí, Lucas? Agora esse monte, o que é belo de torte de limão Torte de limão Vamos lá Vou abrir certinho Só que não Ai, que comeu logo Eu acho que é difícil abrir certinho Não tem como, né? Aí, foi Ai, esse design é tão bonito É, mas ela já falou que é o primeiro que vem assim com os desenhos em cima No chocolate branco, era isso, né? Alguma coisa assim, eu lembro que ela falou, alguma coisa do decoração Olha, gente Ai, que bonito Bonito É verdinho Lucas, corta aí no meio pra gente Vou cortar Então, vamos ver Vamos ver Nossa, tá macio Então, é macio, né? Fofinho Uau Nossa, é engraçado que ele tem a cor mais do maracujá, não parece? É, parece mesmo É mesmo, né? É de limão É de limão, mas parece que olhando assim, ia falar que é só o maracujá É que geralmente de limão é verde, né? É, né? Parece que ficou um maior que o outro, hein? Esse aqui é o maior do que eu deixo pra vocês Vou ver o cheirinho Gente Nossa Como que cheiro de limão você tá? Tinha cheiro de torta de limão Sério? O recheio O marshmallow Tinha cheiro de chocolate branco só É marshmallow? É que eu não sei É, é o marshmallow, deixa eu ver Marshmallow sabor torta de limão coberto e decorado com chocolate branco e chocolate 55% cacau Ai, que chique Nossa, mas eu senti o cheiro assim Eu senti pra vocês verem Vai, cheira aí, gente Pera, eu vou cheirar também Eu senti o cheiro de torta de limão É, mas é bem suave, mas dá pra sentir assim É bem suave, mas dá pra sentir assim Parece que o cheiro do chocolate branco tá forte Mas vamos com ele Vai que na língua é outra coisa, né? Esse combo de morango eu achei os sabores super suaves, sabe? Me lembrou muito mesmo torta de limão Uhum Pra mim, tá gostoso Tem gosto, mas se tivesse mais sabor acho que ia gostar mais, sabe? Porque como eu disse, a Amaro quer sabor Uma coisa também que eu achei, ele deve tá mais doce, não tá? É, ele deve tá mais doce que o rosa Do rosa Eu acho que é porque é chocolate branco, então esse daqui tá bem doce Mas se tivesse um pouquinho mais vizinho, acho que é melhor Isso E a gente gosta, né? Que nem o rosto de limão bem puxa, que eu faço azedo, né? Eu gosto também E o daqui eu achei que não tá nada azedo Que susto Quem é? Olha, olha, olha ele empurrando Oh, meu filho Ele empurrou a porta antes de já terminar de abrir Nossa, ele nem me dá oi Tá no intervalo, tá? Não É, estamos ao vivo aqui, gente Já me chamaram o jornalista Ela, gente, tava no intervalo, né? Não, estamos ao vivo A sala já tá desfavada, né, gente? Já ia pra meme Então, gente, vamos provar o bombom Eu vou escolher primeiro o sabor leite condensado E aí é edição especial, gente Eu acho que isso aqui não tem como ser ruim Porque, gente, já viu o leite condensado ruim? Não Leite condensado é muito bom Eu só quero ver, porque eu tô numa expectativa desse aqui escorrer Eu quero ver se ele vai escorrer igual o leite condensado É Mas esse aqui é o leite condensado cremoso, né, gente? Porque talvez se tivesse no calor tinha ficado mais mole também Acho que um pouquinho mais no ambiente mais quente, né? Pode ser, né? Mas vamos lá Primeiro eu quero provar esse recheio de dedo É, o cheiro de chocolate menor Pra mim tá cheirando Não sei o cheiro de descorçado Só de chocolate Só de chocolate mesmo Vai, vamos provar primeiro Tá cheio só? Nossa, tem gosto de licor Hum, tem licor mesmo Tem gosto de licor? Licor densado Licor densado Também acho que tem mais gosto do licor Eu senti mais gosto do licor Gente, só que tô comendo chocolate ao leite com licor Eu senti o gosto do licor também Eu, sinceramente, não senti nada de sabor leite condensado Aqui fica escrito, ó Este produto contém álcool em sua composição Então realmente tem Gente, acho que esses ali tem que ser bem grande Porque isso é criança que come, né? Hum, hum, mas eu senti bem forte mesmo Eu também senti bem forte Tá bem forte Assim, eu achei gostoso, claro É que nesses vídeos a gente tem que ser bem, assim, críticos Porque não só dizer apenas gostoso ou ruim A gente tem que descrever o produto Pra vocês entenderem aí na cadeia de vocês como que é Hum, hum Pra conseguir baixar mais ou menos Mas eu achei gostoso Mas não tem gosto do leite condensado Ah, você fala que é sabor do leite condensado Mas eu senti gosto que devia comer Mas é gostoso, né? Ai, não sei Se der pra gente, a gente come É, eu compro Mas você compraria? Acho que compraria de novo não É que tem outros sabores também Que são delícias lá, né? É, então Tem outros melhores, eu acho que deve ter, né? É, essa aqui Prova mais Tá bem Então, a gente já foi no pequeno Vou pegar o último pequeno Que só tem esse, né? Tá bom, e esse é do que, Lucas? É de mousse de maracujá Uuuuuh A gente ama mousse de maracujá Ai, eu gosto Vamos ver Que beleza Vamos ver Ih, acho que o outro é menor que o outro de novo Não tem problema, Lucas Pode pegar o grandão Ó, gente, então esse daqui Ah, será que esse daqui é o leite? Esse daqui só que é maracujá? Hum, não sei Eu não vi que tá escrito Não, eu achei que inteiro tudo era maracujá Mas eu acho que é só metade É, trufa de chocolate ao leite com recheio sabor mousse de maracujá É o que é escrito Então é trufa de chocolate Com metade de... É Nossa, gente, mas o maracujá tá tão pouco, né? Olha, é menos da metade dos dois lados, ó Tá vendo? É bem pouquinho que ele vem de maracujá Mas vamos ver se dá pra sentir o saborzinho Vamos lá Esse também tem licor, hein? Chega, você tá sentindo? Maracujá, sério Você tá sentindo cheio de maracujá? Bem pouquinho, bem pouquinho Gente, será que eu vou dar esse taconho hoje? Senti, bem pouquinho Nossa, eu sinto mais cheiro de chocolate, sabe? É, eu senti, ó Esse é mais bom do maracujá Tem, apesar de ser só aquele pouquinho, você consegue sentir o maracujá Sente bem Hummm Tá gostoso Gente, e eu sempre falo, né? Maracujá com chocolate combina muito Nossa, gente, tá muito bom Nossa, daqui eu compraria de novo Nossa, esse também eu compraria de novo Nossa, que maravilhoso Gente, comprem o de maracujá Não o de condensado Licor densado Licor densado Nossa, muito bom Esse aqui também tem licor Ou pode ser álcool condensado Acho que todos vai ter licor de... É, acho que todos tem, né? Mas, gente... Ou se não for todos, é quase todos, né? Sempre tem, acho que se olhar vai ter no ingrediente Ai, que delícia, qual vamos provar agora? Ai, qual que é esse aqui bonitinho? Vamos ver do que que é Sabor Mousse napolitano, gente Napolitano Então deve ser o quê? Tipo assim, é creme? Chocolate bonilhão, né? Acho que tem escrito aqui Trufa de chocolate ao leite com recheio Sabor mousse napolitano Contém aromatizante Mas não fala do que os três Não Mas vamos ver que tem um morango aqui, ó Só fala que é napolitano Deve ser que nem... Oh, que nem sorvete napolitano, né, gente? Olha isso aqui, que bola grande Grandão Olha que bolona É assim que a gente gosta, hein? Vamos ver Vamos ver Uh, que bonito Gente, que coisa linda Então, essa parte de fora que representa o chocolate, né? É esse daqui, morango E esse daqui é o creme Uhum, sabe quem me lembrou? O que? O filho daquele rosa e branco Acho que é o... O beijos O beijos Me lembrou bastante É É Ai, caiu Hum 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 Sem louco Mas todo mundo lembra como que é goste napolitano Hahaha É gostoso Parece que a gente tá comendo, por exemplo, bombom recheio de trufa de morango É, tem um gostinho Tipo, só trufa de morango Não parece que é recheio napolitano, assim, o sabor, né? Preciso falar uma coisa que a bola grande é mais gostosa porque tem recheio E esse recheio da cacau churro, ele é muito cremoso, sabe? Hum, verdade Muito bom Mas, assim, eu achei gostoso, gostei Mas acho que não é o sabor que eu compraria de novo Acho que... Talvez você pode ter que goste dos meus outros sabores Mas, assim, eu compro só a parte rosa, pra comer a branca Ah, é? Que a diferença, você acha? Grande Você sente mais gosto de morango Só claro que você morde ao todo, senta mais o sabor do morango, né? Eu também senti mais do morango Eu acho que eu quero provar outros sabores, parece que eu compraria esse aqui de novo Eu gosto mais desses outros aqui É, tem outros aqui também Então, vamos ver qual que a gente vai pegar agora Vamos pegar um que a gente gosta Banoff Ai, você nunca tava paquerando Nossa, eu tô com muitas brincadeiras porque lá na loja a imagem tava tão bonita Hum, vamos ver então Gente, esse banoff, ele tem que ser muito bom esse banoff Eu não quero creme decepciona Eu tô esperando muito dele também Esse aqui tem, ó Trufa de chocolate ao leite e branco, sabor banoff Ah, olha que bolona Nossa, esse é grande, hein? Nossa, Lucas Vai, corta pra cá, Lucas Eu vou botar certinho agora Ohhhh Gente, é isso que eu tava esperando no leite condensado Esse veio Esse veio Nossa É assim que eu queria Gente Pega esse aqui então, ó Não, Lucas, pode comer Esse aqui tá metaglapurado igualzinho Vamos cheirar Vamos, pera Nossa Nossa, bem Gente, é tipo um cheiro de caramelo Hum É bem cheiro Cheiro bom de banoff mesmo Nossa, gente Esse aqui é muito cheiroso Ele é o doce mais cheiroso do dia Uhum Bem cheiroso É, experimentou só o caramelo Hum, tem gosto de caramelo mesmo Hum Nossa, tem gosto de banana Hum Hum Caraca, tem gosto de banana Lucas, esse aqui é muito bom Nossa, é muito bom Você consegue Você consegue... Hum Eita nervosa Gente, você consegue sentir tudo Hum Você consegue sentir o sabor do chocolate ao leite Nossa E aí, esse negócio branco aqui dentro Ele tem um sabor bem forte de banana Tipo, bem forte mesmo Nossa E tem esse caramelo Que tá maravilhoso esse caramelo Nossa, tá muito bom Derrete na boca, cremoso Então esse aqui parece que tem mais do que uma textura Num bombom Eu gosto disso, num bombom tem várias texturas Não, tipo, só uma Então, respondendo sobre o bombom anterior A Mara, eu não comprarei aquele Porque com certeza ela compraria esse, gente Com certeza Por que eu vou comprar aquele se tem o mais gostoso? Nossa, mas esse tá muito bom Gente, a Cacau Show não pode tirar esse bombom Nossa Mas esse vai ficar, não é? A moça falou, né? Parece que o banoffee vai ficar Mas os outros parece que não vai ter mais depois Gente, se vocês gostam da sobremesa banoffee, provem Hum, vai a pena, hein? Nossa Não vou se arrepender Nossa, tá mil Nossa, mil mesmo Nossa senhora Hum Nossa, que delícia Não, agora eu tô com medo dos outros não superarem aquele Porque tava tão bom Mas calma, a moça falou que o favorito dela é floresta negra, né? É verdade Vamos chamar floresta negra? Essa aqui, ó Gente, sabor floresta negra Eles são especiais Mas se ele é o melhor, ele não tem que ser o último Pra ficar com aquele gostinho Hum A cara deles Vamos escolher outro Esse aqui, por enquanto Vamos deixar esses dois Vai Esse aqui do que? Manjar de coco Trufa de chocolate branco Recheio sabor manjar de coco Ai, gente, eu amo manjar de coco Eu também Nossa Então eu quero que ele tenha sabor de coco, hein? Hum, até que você olhando é tudo branco Deixa, a câmera não quer focar esse aí Tá bem branco esse Eu acho legal esses que tem o recheio mais molinho dentro Porque, sabe? Dava todo um tchan, né? Igual oba nofo Dá aquelas texturas diferentes Aquele que a gente gostava da... Do La Casa de Papel Da Netflix, né? Nossa Aquele favor tava muito bom Nossa Esse aqui até que lembra que é sabor oba nofo, né? Uhum Nossa, que cheiro Cheiro de doce doce, por exemplo Doce mesmo, né? Tá me lembrando, sabe? O Sete Belos, o cheiro? Nossa Tá Posso até dizer que realmente Pode ser que lembre cheiro de manjar, assim, sabe? Não sei o cheiro de coco Você sentiu o manjar de coco, né? Não Então o coco não tô... Sabe? Tá me parecendo mais o cheiro do manjar de ameixa Do que o manjar de coco Ou o cheiro, né? Ó Vamos correr pra ver se tem mais o gosto, né? Oi, coco Você está aí? Hum 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 Eu gosto de um pouquinho Meio pouquinho Hum Gente, que engraçado Eu não sei se eu tô com o psicológico doido Mas eu sinto o sabor de manjar de ameixa Bom Eu senti o gosto de coco Mas aí... Mas sabe esses bombons que você coma sabor coco? Tipo, também bala sabor coco Não é o mesmo sabor Tipo, tem iogurte também que vende sabor coco, não tem? Uhum Não tá com esse gosto do coco É, tá bem fraco o gosto de coco, assim Tá diferente Não dá tanto assim O destaque dentro do coco E eu também sinto bastante sabor de licor, sabe? Ah, tem também Parece que eu vou ficar bêbada com esse bombom aqui Você não achou, Lucas? Hum O licor tem um pouquinho mesmo O licor tá forte, mas eu não sinto o coco, gente Será que dá pra ficar bêbado com esse tanto que vocês estão comendo? Vai cair da escada, Mara Esse aqui tá forte, hein, eu achei E eu não sei, esse aqui é o único bombom assim que não me deu vontade de terminar de comer ele Não sei porquê Ah, mas o licor que eu mais senti foi do leite condensado Que mais senti mesmo O licor Eu não senti tanto assim, não E acho que eu tô doida, mas pra mim tá com sabor de manjar de ameixa Então, peguei esse aqui, é o de pudim com de leite Nossa, pudim de leite não pode decepcionar, gente O que tá escrito aqui é? O que é? É que vem tão pequenininho Trufa de chocolate ao leite com recheio sabor pudim de leite Gente, não tem como ser amor, eu acho Vamos ver, tem que ser bom Esse também tem caramelinho do pudim? Será? Acho que não, né, gente Porque não tá escrito ali, hein, pelo que o Lucas deu Mas se tivesse o caramelinho do pudim, nossa, não tem Ah, não tem É durinho Mas vamos usar Tem cheiro, será? Também é cheiro, cheiro de chocolate Tem cheiro de pudim, não Vamos usar o sabor agora Pudim? Quer que eu vou lá chamar lá fora? Pra ver se ele tá ali fora? Vê se o pudim ficou perdido ali fora Tá bom Pudim? Você tá aí, pudim? Não, não respondeu Já encontraram aí? Nossa, mas não tem gosto nada de pudim Assim, é gostoso Só que a gente espera o sabor do pudim Eu não encontrei Também não achei, não Deixa eu ver só o recheinho pra ver Ué Ah, eu tava esperando o sabor de pudim, sabe? Ai, gente, tem sabor, sei lá, tipo... Chocolate Acho que eu comeria aí pensando que é sabor trufa Eu acho que também é pra agradar pessoas diferentes Que nem o do banoffee realmente tinha um sabor forte, não é? Sim, tinha muito sabor forte Já alguns vocês acham suave Às vezes é assim, tem vários tipos, né? Uns mais intenso, uns mais fraco Esse daqui é aquele tipo pra mim, que assim, é gostoso, sim, deram Eu como, mas se for comprar Eu vou comprar o de banoffee, claro Hum, gosto melhor do que agora Poxa Mas agora vamos provar o mais esperado Tcharam Floresta negra E aqui está dizendo Trufa de chocolate ao leite sabor floresta negra Hum Gente, eu preciso conversar que eu amo este bolo Mas será que tem sabor de cereja? Ai, deixa eu falar Eu amo esses que é assim, sabe? Em volta da cacau churri O do banoffee era assim, né, gente? Ah, sim Porque eles tem aquela outra casquinha Que tem texturinha E tem essa que é mais macia, sabe? Por exemplo, esse daqui é o bombom tradicional Ah, vira Ele é mais firminho, né, ó Isso Ele é assim, ó, texturizadinho Sabe? A daqui é tipo a chocolate Agora esse daqui parece que... Ele é macio, né? Isso Ele é... Ai, como não se explica Ai, que lindo! Gente, olha só a casquinha Dá pra notar a diferença aí, ó E se não me engano O do sabor panetone também Que é essa casquinha ali, sabe, gente? Eu gosto bastante dessa casquinha Nossa, gente Esse tá mais derretido aqui O banoffee Esse tá bonito, hein? Eu não provei, mas eu posso dizer que eu gostei Que lindo, hein, gente É bonito E olha aqui Se vocês olharem assim, olha Nossa Ele já veio até sorrindo pra você E cacau show Eu adoro Nossa Já falei, né? Que com um bombom bem recheado assim, sabe? Com esse cremosinho diferente Nossa, sente o cheiro Forresta Negra Gente, eu encontrei a Floresta Negra no cheiro Gente, machucou Ô, Lucas, não gosta de cereja Não, mas eu senti o cheiro de cereja Mas você não gosta, e agora? Ah, mas dá pra comer Mas como não tem a cereja mesmo, talvez vai ser de boa, né? Mas o cheiro tá gostoso Gente, ó, se eu tivesse fazendo o desafio de Olhos Vendados e me desse esse cheiro Eu ia falar assim, bom Floresta Negra Eu falo que é a cereja Dá pra ter cheiro de chocolate também, sabe? Vamos provar, Lucas Nossa, ele gosta igual mesmo Hum Meu Deus Nossa, tem igual mesmo a Floresta Negra Cacau show Pela expressão deles, Banoffee e Floresta Negra são os vencedores Sim, gente, realmente tem sabor de bolo e Floresta Negra Nossa, ele gosta de comer Ó, pra ficar perfeito Só faltou ter um pedacinho de cereja Nossa, que bom Mas ele tem sabor de cereja, só não tem o pedaço Se tiver só um pedacinho de cereja Podia ser até um pouco mais caro, mas ia ser mais tchan, sabe? E olha esse creminho Olha aqui, gente Tão vendo? Isso aqui, a hora que você morde É muito bom, ele derreve na boca Gente, esse bombom estava maravilhoso, nota mil, perfeito Nossa Realmente ele cumpre o que promete Eu não sei como A Cacau show consegue fazer uns tão gostoso e os outros tão sem graça Tipo leite cansado que não tem gosto de leite condensado De coco lá que não tem gosto de coco E esses outros tem tanto sabor gostoso Hum, como é que é gostoso Você consegue entender isso, Lucas? Hum, é gostoso Realmente deve ser pra agradar todo mundo Porque tem gente que gosta de coisas com sabor e tem gente que não Hum, mas eu posso dizer que esses dois bombom é o meu favorito de doce É, tá bom mesmo E de salgado, gente Esses dois aqui ganharam o meu coração E o seu, Lucas? É, tô entre os dois também Recomendo esses dois É, recomendo esses dois É, recomendo esses dois Mas agora vamos para a hora do beijinho Beijinho da semana, beijinho da semana Um super beijo para Vânia Jayane E Renale Um super beijo, gente E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau